Agora a economia acaba de ser divulgado, o Boletim Focus da semana, a gente recebe o Luiz Arthur Nogueira. Luiz, tudo bem? Bom comecinho de semana para você. Quais foram os destaques? Tudo bem, Adriana? Olha, pela sexta semana consecutiva, o principal destaque do Boletim Focus é a inflação. O que é o Boletim Focus? É a consulta que o Banco Central faz com cerca de 100 instituições financeiras e divulga toda segunda-feira de manhã a espécie de bola cristal do mercado financeiro, das projeções para o ano. E pela sexta semana consecutiva, as projeções para a inflação pioraram, estão acima do teto da meta e agora, segundo o mercado financeiro, o IPCA deste ano será de 5,56%. Lembrando que o centro da meta é de 3,5%, com uma tolerância de 1,5% para mais ou para menos, ou seja, no limite, o Banco Central deveria entregar uma inflação de 5%. Só que o mercado, já não acredita mais, projeta 5,56%. Para o PIB, não houve novidade, crescimento econômico baixo neste ano, o chamado PIBinho, crescimento de 0,30%. E por que a economia vai crescer pouco agora em 2022? Primeiro porque essa inflação alta ainda corrói a renda das famílias e atrapalha o consumo, e em segundo lugar porque o Banco Central, justamente para combater essa inflação, está subindo os juros. E o mercado financeiro projeta a Selic em 12,25% no final deste ano. Lembrando que agora a taxa básica, a Selic, já está em 10,75%. O Walletim Fox também reduziu a projeção para o dólar de R$ 5,58 para R$ 5,50 lá no fim do ano, no dia 31 de dezembro. E para finalizar duas boas notícias, melhorou a projeção para a balança comercial, que é a diferença entre tudo que o Brasil vende para o exterior e tudo que o Brasil compra do exterior. O superávit aumentou de 58 bilhões de dólares para 63 bilhões de dólares. E o fluxo de investimento estrangeiro direto, que é aquele dinheiro que virá para o Brasil para investimento no setor produtivo, em fábricas e geração de empregos, a projeção para este ano é o de um número importante, de 60 bilhões de dólares. E o fluxo de investimento no setor produtivo, em fábricas e geração de empregos,